Hey pessoas! Eu tô aqui hoje pra falar sobre minha faculdade Porque uma pessoa falou Faça um vídeo falando sobre essa faculdade Então eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha faculdade Simples assim Pra quem não sabe, eu faço nutrição Eu acho que eu já falei mais de mil vezes, mas Eu faço nutrição Como é que aconteceu isso? Como é que tu sabia desde o início? Não, eu nunca soube Até 2012, eu não sabia ainda Mas Ana, você não tem que fazer a prova em 2011? Você não tem que se inscrever em 2011? Pois então, não me inscrevi em nutrição É a vida Como é que aconteceu a história? Estava no terceiro ano da minha vida E não sabia o que eu queria fazer Eu só sabia que eu gostava de teatro Mas mesmo assim eu não tinha experiência com teatro Então eu dei a proposta maravilhosa pros meus pais De ir pro Rio de Janeiro, largar tudo aqui Fazer cursos de teatro lá E me dedicar a isso A resposta é meio óbvia, né? Eu continuo no fim de mundo de Rio Grande do Sul Onde tem teatro, mas não é lá essas coisas Não, rolou Eu também acho que, né? Eu com 17 anos não ia dar muito certo no Rio de Janeiro Aí o que aconteceu? O que eu vou fazer na faculdade? Porque eles não aceitavam eu não fazer faculdade Aí eu decidi que eu ia fazer gastronomia Olha que interessante a pessoa fazendo gastronomia Por quê? Porque eu adoro cozinhar Eu já falei pra vocês que eu adoro cozinhar Eu me inscrevi em gastronomia Foram bem legais Só que não as primeiras duas aulas que eu tive de gastronomia Porque na primeira aula, nos primeiros 30 minutos Eu tava quase chorando dentro da sala de aula Aí eu saí pro intervalo Aí eu encontrei uns amigos Aí meu amigo falou Não, fica tranquila Isso tudo é porque tu não é a mesma coisa que a escola Tu não conhece ninguém Tu não conhece gente nova Aí eu falei Não, não é isso Tem alguma coisa errada Não tá dando certo Só que o problema foi que a mulher começou a enumerar N fatores Que tipo, eu já tinha noção Mas que só me caiu a ficha Que aquilo não era pra minha vida Não todos os dias da minha vida Quando ela falou ali Então gente, vocês não podem ter a cumprida Não pode usar brinco Tá, mentira Eu nem tô usando tanto brinco Mas na época eu tava tipo Meu primeiro semestre eu tava meio estranha Tava meio peru Uma coisa Eu usava brinco Eu fazia bibiliz no cabelo Nem sempre, né Mas quando eu tinha vontade Tipo, uma coisa totalmente Fora do que eu fazia na escola Eu acho que era porque Como, sei lá Eu tava tendo mais tempo Pra comer Me arrumar Pra dormir Eu acho que eu tava querendo me arrumar Tudo que eu não me arrumei Na escola Que eu era tipo um nichinho Foi numerando vários fatores Ah, vocês não podem usar saldo alto Vocês vão trabalhar em feriados O dia das mães Às vezes você tá com a tua mãe Tu vai estar cozinhando Por uma mãe de alguém E eu comecei Cara Isso não é pra minha vida Eu não quero isso Tudo coisa que minha mãe já tinha falado Tudo coisa que eu já sabia Mas eu precisei entrar naquela sala de aula Pra sacar que não é pra mim Então eu decidi que Caralho, eu tô fudido Eu não quero gastronomia Eu tenho que cancelar essa porra Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou pagar seis meses pra nada, né Chegou uma professora Que hoje é a minha professora De iniciação científica Que me deu a bolsa de iniciação científica Olha só que interessante Ela chegou e começou a dar um pouco de aula De nutrição bem basiquinha Umas coisas muito basiquinhas E cara, eu fiquei encantada Porque aquilo era Me deixava curiosa Eu queria saber mais Eu queria entender como é que era aquilo Como é que tu engordava Como é que acontecia no teu organismo E foi a curiosidade que me levou pra nutrição Então foram Foi quase duas semanas Uma correria Eu, tipo, no segundo dia Eu cheguei na faculdade Eu virei pra minha outra professora Que também foi minha professora em nutrição Cheguei pra ela e falei Isabel, tem como eu trocar de curso? Ela tem Me levou pra coordenadoria de nutrição Que é do lado da de gastronomia Porque é o mesmo centro E daí, tipo Eu cheguei lá E comecei a conversar com ela E daí ela me ajudou E daí depois não quiseram trocá-la No lugar onde eu fui Eu comecei a chorar desesperadamente Aí eu cheguei na coordenadora Parecia uma criança de sete anos Chorando que não tinha dado certo Ela disse Não, mas tu vai entrar na nutrição Tu quer nutrição Tu vai entrar na nutrição E daí como aconteceu tudo isso No tempo que eu já tinha passado a matrícula Tinha muitas cadeiras Que não estavam mais Não tinha mais pra fazer Então o que aconteceu? Eu tive que pedir abertura de vaga E a minha coordenadora, querida Me ajudou de novo Então, tipo, gente Foi What? Aconteceu Por isso que sempre que eu me pergunto Ah, como é que tu escolheu a nutrição? A nutrição me escolheu Eu caí em cima dela e foi Eu nunca pensei em nutrição Essa coisa de que nutricionista Só come legumes Comem de tudo, gente Só tem uma certa Certo balanço Mas não é sempre a gente É filha de Deus, tá bom? Claro que tem umas que são bem neuróticas Mas não precisa ser nutrição pra isso, tá? Porque eu conheço muita gente neurótica Que não é na nutrição Entendeu? Apesar que eu sou meio neurótica São fases da vida Que a gente quer, tipo Tá determinado Tive aula histórica de gastronomia E nessa aula aprendi Que a gente era mutante Genético Genético mutante Uma palavra assim Porque a gente toma leite E tem gente ainda Que é intolerante à lactose Porque na verdade Isso seria o nosso normal A nossa alimentação Devia ser estar seis meses Depois a gente não Vinha ingerir leite A gente devia Procurar outros tipos de bebida Nem menos e tal Essas coisas Tipo Não sei como é que iam fazer queijo Cara, eu não ia querer viver sem queijo Queijo é muito bom Uma curiosidade pra vocês A cada uma grama De carboidrato É equivalente a quatro quilocaus Uma grama de gordura É nove quilocaus Uma grama de proteína É quatro quilocaus E uma grama de álcool É sete quilocaus Então agora quando vocês veem Aquele rótulozinho lá Vai estar escrito Dezesseis gramas de carboidrato O que tu faz? Multiplica por quatro Tu sabe quantas calorias tem Aí tu faz o mesmo com a proteína Faz o mesmo com o lipídio Soma Tu tem a quantidade calórica Olha que demais Ou tu pode ser bem mais simples E olhar só o que está escrito no rótulo A quantidade calórica direto Que facilita bem mais a tua vida Do que ficar multiplicando Então gente Foi isso Não sei mais Se vocês tem mais alguma curiosidade Sobre o meu curso Como eu falei Eu pretendo fazer alguns vídeos Contando algumas novidades Sobre o que eu aprendi Então agora ele está piscando Sem parar o tempo O que aconteceu? Tem muitos anos Está muito grande o vídeo Então gente Eu vou acabando por aqui Porque o vídeo eu não quero que seja muito longo Um beijo E até o próximo vídeo E eu espero que não tenha ficado muito longo E até o próximo vídeo